Estamos de volta com a Arena e agora vamos bater um papo com o Felipe Moreira, jogador, atacante. Bom dia, Felipe. Bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom com você? Bom dia, Camila. Bom dia, Marcos. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando. Carioca, mas com raízes portuguares, né? Tem passagens aqui pelos nossos clubes portuguares. O que que levou para a Europa? Você está aqui em Natal não para férias, né? Que o campeonato lá ainda está, a temporada ainda está rolando, mas veio para se tratar. Explica para a gente. Exatamente. Durante a temporada lá agora, final desse novembro agora, ano passado, acabei tendo problema de ruptura de ligamento cruzado. Aí, como é, querendo ou não, é um, chega a ser um problema grave, problema cirúrgico, então eu resolvi, entrei em contato com o pessoal do clube. Eles acataram a minha vontade de poder voltar para cá e tratar aqui. Como eu tinha mais contatos aqui, eu preferi me sentir mais seguro de fazer cirurgia aqui e me tratar aqui. Felipe, e a gente falou Europa, como é que você foi parar no futebol da Albânia? Cara, é bem, é bem inusitado, na verdade. Porque fui por um contato via internet, rapaz, eu não conhecia pessoalmente, ele só entrou em contato, falou que tinha visto o meu vídeo, tinha gostado. Empresário brasileiro. Empresário brasileiro. Que um empresário brasileiro também que mora na Albânia. Então, ele entrou em contato com esse empresário, esse empresário entrou em contato comigo. Eu fiquei até de, é o último momento assim, fiquei meio com receio de ir, por não ter um conhecimento, por não saber o que eu iria achar. Mas até que, graças a Deus, eu fui bem surpreendido positivamente, gostei bastante. A gente está bem adaptado, está vivendo bem legal lá. E qual é a estrutura do clube? O que é que tu encontrou lá, assim, nível de estrutura, de futebol, de campeonato? Dá para fazer uma comparação com que time aqui da nossa região, por exemplo? Na Europa, a gente tem muita característica de ser aquele futebol mais pegado, né, mais força física. E lá é um país que está crescendo agora, na verdade. Foi um país que classificou agora para, não sei se é Europa Liga ou Liga Europa, que chama das seleções, né, que a seleção até se classificou. Então, acho que é um país que tende a crescer bastante ainda, por ser um país da Europa. Mas é um futebol muito bom, bem disputado. Então, estou bem feliz lá. Com mais brasileiros conhecidos na equipe? Isso, brasileiros que tiveram até passagem por aqui, Eric Flores, Jean Carioca. Então, a gente acaba se adaptando melhor, né? Agora, esse convite você recebeu no final do campeonato estadual do ano passado, né? Nesse período, você chegou a receber também algum convite para jogar aqui no futebol portuguar? Recebi, recebi sim. Inclusive, o Roberto Fernandes, quando eu estava na América, ele entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha intenção de voltar ao América, ele foi muito ciente, assim, foi bem legal, gostei até da procura dele. Mas, eu acho que, nesse momento, eu estava querendo procurar mais a minha segurança, querendo ou não, conta muito a parte financeira. Então, a gente tenta buscar um reconhecimento profissional, mas a parte financeira, chega um momento que a gente acaba buscando isso e arriscando, né? Porque, querendo ou não, foi arriscar ir para a Albânia. Mas, eu gostei bastante, então, quem sabe o Américo é uma nova oportunidade. Até agradeço a eles, que eu estou fazendo o meu tratamento lá, né? Departamento médico, Leandro Felipe, fisioterapeuta, doutor Meter Link, então, estou bem feliz. Ô, Marcos, eu estava lendo sobre o Felipe nesses outros tempos, né? Sobre o futebol, enfim. E eu li uma notícia que eles tiveram um resultado anulado, lá na Albânia, por conta de uma briga entre torcedores. Tu acredita que acabou prejudicando na competição, na eliminação, né? Mas foi o que eu disse aqui agora, esse negócio fica para o folclore do futebol. Qual é a pronúncia correta do time lá? É Cuxi. Cuxi. Cuxi, isso. E, de fato, isso aconteceu nessa briga e se fosse isso aqui, já pensou no Brasil, Marcos? Não tinha um resultado que se ia segurar. É verdade. A gente ainda teve a oportunidade de jogar o segundo jogo, que foi o nosso jogo de casa. E foi, tipo assim, a gente ficou até bastante triste, por causa que a gente já tinha passado por dois mata-matas. E a fase da pré da UEFA, se a gente passa esse próximo mata-mata, a gente estaria na fase de grupos. Aí, querendo ou não, a gente ficou bastante triste, porque, querendo ou não, a gente tirou a oportunidade de jogar um excelente campeonato, né? Agora está todo mundo preocupado, Felipe, com a questão da China, né? O futebol chinês explodiu, já levou 40 jogadores aqui, levou vários do Corinthians. Mas não é só a China. Anteriormente foi o Japão, depois foi a Rússia, depois os países europeus, a Albânia. Daqui a pouco vai começar os Estados Unidos, né? Com a Liga. Tem jogadores brasileiros em todo mundo. O planeta ainda é o grande celeiro para buscar jogadores. Eu não me preocuparia muito, não, em ser conhecido. Eu gostaria bastante. Estão pagando 2 milhões. 2 milhões de salário. Média salarial, 2 milhões. É um mercado muito bom, né? Está crescendo muito agora, como o mercado também nos Estados Unidos. Então, só tende a crescer essas áreas agora, futebol. Ó, Salisete Ribeiro, ligada na Arena, um abraço para você, um abraço para todo mundo lá de Mãe Luísa também. E qual a diferença entre o futebol do Brasil e da Albânia, né? Como você falou, ele também perguntou se você está adaptado ao futebol. Enfim, qual é a sua principal diferença que você notou? Tipo assim, os jogadores brasileiros sabem jogar mais, digamos assim, né? Bem de jogador. Lá o futebol é, como eu falei, mais força física. Defensivamente, eles são muito, 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 muito. Eles têm muita força física mesmo. Então, eles se recompensam. A nossa questão do ataque, aí, como se tem mais brasileiros, se torna muito melhor. E aí entra a habilidade do brasileiro, né? E o idioma, Felipe? Pega o microfone aqui. Está o microfone de mão, que é bem no áudio. E o idioma, como é que está se virando no líquido? Ah, o idioma deles é bem difícil. A gente vai muito na mímica, né? A gente vai muito na mímica. Ainda bem que tem outros brasileiros, né, porra? Exatamente. Mas a gente acaba pegando um pouco do inglês. Eles falam bastante italiano também, por ser próximo da Itália. Então, tem como a gente ir se virando. Dá para se adaptar legal. Nessa sua passagem agora pelo América, fazendo esse tratamento lá, médico, de fisioterapia e tal. O que é que deu para avaliar desse grupo do América? Tem acompanhado, Felipe? É um grupo bom, um grupo bom. Está bem mesclado, assim, né? Tem os experientes, como Boaventura, Cascata, Luiz e... Então, são jogadores que acho que vai trazer um pouco de experiência. Porque tem muitos jogadores novos lá também, né? Pelo que eu olhei um pouco. Também não tenho muito contato, porque eu fico mais na questão do apartamento médico. Mas me tratando direto, como eu preciso antecipar bem. Então, essa questão deles, eu acho que eles estão bem encaminhados para fazer um bom estadual. Se nós estivéssemos na Albânia agora, como é que você diria? Tchau, feliz 2020. Não faça isso comigo, por favor. Essa fica para a próxima, né? No máximo, um bye-bye. Um abraço para a linda Maria, que está ligada aqui no nosso programa. Um abraço para a Bob, todo o time do Ibis, Adraí, eu sou e família no sítio. Ele não especificou, então vai ficar só no Bob. Sítio Fazenda, é todo mundo ligado. Volta em abril? Abril, dia 4 de abril, estou voltando. Temporada começa em junho? Temporada começa início de agosto. Eu vou pegar esse recessozinho da temporada, de uma temporada para a outra. Ok, então Filipe, muito obrigada. A gente já acompanha nas redes sociais, né? Vamos começar a acompanhar o campeonato da Albânia. Sucesso para você, sucesso no seu tratamento também, viu? Muito obrigado. Feliz 2016 para vocês. Obrigada. Tudo de bom.